Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, neste dia 23 de janeiro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, quem está acordado, vamos juntos fazer a respiração da vida, mas quem ainda estiver dormindo, mas assim que se acordar, não esqueça também de fazer a respiração da vida, vamos juntos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano, daqui da terra, para as regiões celestiais, portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, invoquem, depende desse nome, porque só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, sempre para tudo, dependendo, com certeza, nós podemos ser sim, um vencedor, amém? Louvai-se a Deus, e depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o que imordou Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações, e hoje, 23, ele pede para mim, vocês lerem, Gênesis 46 ao 47, Mateus 15, 1 ao 28, Salmos 19, e Provérbios 4, 14 ao 19, leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos, um versículo, leia este versículo, se você estiver com o seu coração, completamente aberto para Deus, com certeza, ele pode falar assim, ao seu coração, amém? Louvado seja Deus, e, graças a Deus, depois nós teremos a Bíblia, ter falado do nosso coração, podemos continuar assim, num livrinho, graças a Deus, chamado Alimento Diário, cujo volume, o volume é o 3, cuja série é a mesma, palavra, vida e edificação, louvado seja Deus, escrito pelo nosso amado Pedro Dondo, com o título, vem e vê, louvado seja Deus, estamos na quarta semana, graças a Deus, com o título, casamento em Canã da Galileia, e hoje, terça-feira, tem vários versículos e capítulos, que com certeza já lemos, mas é bom reler novamente, Mateus 17, 22 ao 23, depois o mesmo Mateus 20, 19, vamos até Lucas 8, 3 e 1 Coríntios 15 e 4, quem tiver um tempinho, leia, releia novamente, com certeza, Deus vai iluminar o vosso coração, louva-se a Deus, e hoje vai falar sobre o casamento, né, em Canã, na Galileia, e no terceiro dia, ele disse, hoje vamos iniciar o termo do casamento em Canã da Galileia, em João nós lemos, né, três dias depois, houve um casamento em Canã da Galileia, achavam, achando-se ali, a mãe de Jesus, o que houve em Canã, não foi simplesmente um casamento, o termo utilizado no original grego, nesse texto é o que? Gamos, que denota o casamento que boudas, ou festa de casamento, o versículo finaliza com a afirmação, achando-se ali, mãe de, achava-se ali, aliás, a mãe de Jesus, isso, amados irmãos, amados irmãs de ouvintes, significa que esse casamento tinha algo a ver com a mãe de Jesus, provavelmente de algum, de algum amigo da família, ou da própria família, é possível que Maria estivesse ali para ajudar, nos preparativo da festa, Senhor Jesus, amados, vamos mergulhar em dois aspectos desse versículo, primeiro, o casamento aconteceu na Galileia, Jesus tinha seguido pela Betsaiba, ou próximo dessa cidade que fica no extremo norte do mar da Galileia, essa era a cidade dos discípulos, Felipe, André e Pedro, vejamos no dia imediato, resolveu Jesus, parti para a Galileia, e encontrou quem? Felipe, a quem disse, segue-me, a viajeção disse, segue-me, ele não questionou, ora, Felipe era de Betsaiba, cidade de André e de Pedro, quando João Batista apresentou Jesus como cordeiro, mudou para Pedro, mudou o nome de Pedro, aí ele diz, Senhor Jesus, dois irmãos de André e Cefas, cujo nome o Senhor mudou para Pedro, decidiram seguir Jesus, a parte desse momento, portanto, foi ali na Galileia, depois de ser batizado por João Batista, que Jesus iniciou seu ministério, terrendo com a escolha de seus discípulos, irmão, isso é interessante notar que Jesus realizou seu primeiro milagre na Galileia, bem longe de Jerusalém, se estivesse à procura de maior notorialidade e fama, Jesus deveria fazer o milagre em quem? Em Jerusalém, porque lá era o centro político e religioso do povo judeu, mas preferiu realizar o primeiro sinal entre as pessoas mais simples e humildes, esse é o nosso Senhor, e não entre os orgulhosos e preconceituosos rabinos políticos de Jerusalém. Qual lição aprendemos com o Senhor? primeiro, ouça a lição que nós podemos aprender com o nosso Senhor, não vamos buscar, ele diz, não busque servir a Deus somente nos serviços de maiores visibilidades, ou seja, que dê visão, né, todo mundo veja, e fama, se existe esse sentimento em seu coração, esse é um bom momento para pedir ao Senhor um coração querido, simplicidade e um espírito de servo, pronto. Por isso, amados irmãos, onde o Senhor nos botar para servir, apenas nós temos que dizer sim, amém, não dê querer servir naquele serviço que todo mundo possa ver, aí, fulano, o irmão ali, ó, tá naquele serviço, quem é esse irmão? Não, não, não. Vamos servir aonde Deus nos mandar, amém? Louvas a Deus. Outra lição, nunca devemos fazer acepção de pessoas, lembremos bem disso, jamais devemos seguir os passos, jamais devemos seguir os passos de Jesus, e não abrir mão daqueles que são o que? Rejeitaram e excluídos pela sociedade. Jesus, no entanto, não se limitou a eles, pois também havia pessoas ricas que ajudaram a sustentar o ministério terreno do Senhor, inclusive mulheres, né, tá lá em Lucas 8, 3, dá uma olhadinha lá, se vocês tiveram um tempinho, observe que Jesus não excluiu ninguém, nenhuma pessoa deve ficar de fora em nossas abordagens na rua, o posso orar por você? Não deve ser seletivo, selecionar pessoas, não, qualquer pessoa, nós podemos dizer posso orar por você? Lembrando, amados, ó, que a sociedade é formada por uma pequena célula que chamamos de família, e por meio dela que os homens podem garantir a permanência de seus descendentes e de sua vida na terra. Contudo, esse projeto mais, ó, esse projeto mais do que nunca hoje está o que? Ameaçado e desacreditado, mas o Senhor esperou pelo terceiro dia, pelo dia da o que? Ressurreição, para enviar uma grandiosa mensagem de esperança a todos nós, aos casais, às famílias, creia, amados, tudo, o Senhor mandou pra nós, jovens, não há nada que possa resistir, amados, ao poder da ressurreição, lembre-se bem disso, creia, se sua família ou seu casamento parece estar sem brilho ou numa condição de morte, de um, de um basta a essa situação, pois a ressurreição está disponível para você, seu terceiro dia chegou, estamos conectados com o Senhor, com o céu, se você emerge na palavra profética, cuida seu cônjuge a orar pelas pessoas, não haverá poder das trevas que resista a força da ressurreição que brotará em sua família e em seu casamento, creia, seja simples e obediente, é no ambiente da Galiléia, de pessoas simples, sem tradição religiosa, que o Senhor pode agir e produzir seus milagres, esse é o caminho da mudança para a nossa vida, provar e ver que o Senhor é bom, aleluia, tem até aquele hino, provar e ver que o Senhor é bom, ele é bom para mim e para ti também, que irás fazer, amados irmãos, amados irmãs, é só provar e ver, amém? Louvado-te a Deus, que o Senhor possa ter falado em vossos corações e que vocês possam ter ganhado algo desse pequeno, compartilhar e passar uns para os outros, mas para afindar, eu tenho meu pequeninho pontinho, louvado seja Deus, eu escrevi o seguinte, amados, se o nosso casamento estiver sem brilho ou numa condição de morte, vamos dar um basta nessa situação, precisamos crer no poder da o que? Da ressurreição, porque ele está disponível para cada um de nós, creia, louvado seja Deus, então, que já disse tudo, nós precisamos crer que Deus pode transformar sim e nos abençoar em nosso casamento, louvado seja Deus, agora é preciso eu e você que somos casados, crer que só ele pode todas as coisas, amém? Inclusive, nós sermos um no casamento, é possível, apenas permita que ele trabalha em teu coração, em meu coração, amém? Louvado seja Deus, fiquem todos na presença do nosso Senhor, sim!